Quanto você pagaria por esta bolsa aqui, dá uma olhada, olha o couro, olha o acabamento, linda né? Bolsa da casa, sabe né? Bolsa aliás, dá uma grana. Quanto você pagaria por uma onchila como essa? Olha o couro, que maciez, olha que linda! Ah, olha, eu podia apostar o que fosse com você, você não ia acertar o preço, você ia acertar o preço, fala R$ 39,90. R$ 39,90, a gente tá na belezima bolsas, que é uma fábrica e tá colocando pra arrebentar, já gravei aqui uma vez, o pessoal quase se matou pra levar as bolsas, olha essa aqui, ó, tirou o papel, o papel você também leva, né? Leva também, papel, você não tá vendido, tem que ficar na palavra, olha, olha o zíper aqui no meio, gente, olha o acabamento, nota mil, né? R$ 39,90 qualquer bolsa, olha, eu vou te falar uma coisa, se você estava sem bolsa, estava aqui, você acabou de encontrar, agora olha esta pasta, isso aqui é o de zoom, não quero mostrar essa não, quero mostrar esta aqui, são todas bonitas, mas eu vou te dar mais 10, olha, quanto é essa bolsa, Cezé? R$ 59,90. Ah, não dá pra pedir, o que que é isso? Você tá aí com uma pasta feia, indo trabalhar com uma pasta feia? O que é isso? Olha, esse preço não dá, você levando duas bolsas, você vai ganhar um cinto de brinde, tá? A sua escolha, e se você levar 3 cintos, você ganha um outro cinto, você vai levar 4 cintos com preço arrebatador, então eu vou fazer o seguinte, você querendo bolsou lá, perdendo, você vai sentir obrigada pra ir aqui comprar por um preço como esse, então precisa formar, compra e deixa guardado, né? Porque o cara que você precisar, você vai ter uma bolsa de extrema qualidade, um super couro por muito, muito pouco, então olha, nesse sábado e domingo, 10h, 9h às 18h, a promoção é só até terça-feira, eu não penso que tem um mês inteiro pro final, hein? Vem comprando, Avenida Doutor Guilherme do Mão Vilar de 600, altura do 5.835, da Francisco Morato, pertinho do Portano Morumbi, telefone 844-4205, belíssima bolsa, dá um recado, vai, vai maravilhoso, só isso? Só isso, vem aqui no local do Xoxo, vem comprar, gente!